Olá galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Muito bem, continue se cuidando e fazendo todos os cuidados necessários, ok? Agora vamos falar das nossas atividades de hoje. Hoje tem bastante leitura, tem uma história linda que vocês vão descobrir coisas muito interessantes, que vai da página 98 a 101. No momento da leitura, vocês podem convidar o papai e a mamãe para ler junto com vocês. Cada um lê um parágrafo da história, assim a leitura fica muito mais divertida e prazerosa. Após a leitura, nós vamos fazer a interpretação do texto. Ele vai mostrar para vocês agora. Essa é a página 102. A número 1 diz assim. O que elemento mágico aparece na história? Vocês vão ler e vão descobrir. 2. Qual é o fato gerador apresentado no início? Como que vocês vão responder a número 2? Vocês vão ler a parte que o pai da moça fala alguma coisa para o rei. Vocês vão descobrir o que ele conta para o rei e vão colocar aí, ok? 3. Quais são os obstáculos a serem superados pela moça? O que ela promete em troca da ajuda do anão? Vamos lá para a número 4 agora. 3. Qual é o principal desafio que a nova rainha terá de superar? 5. Como você imagina que a história acaba? Na número 5, vocês vão entrar no mundo da imaginação e dar um final para essa história. Agora, nós vamos lá para a página 103. O professor vai reler dois parágrafos da história. 4. Faça um passo onde o professor parar. 5. Grife o que o professor solicitar. Nessa atividade, a Lívia vai falar duas frases. Vocês vão grifar embaixo. O que é grifar? É dar aqueles tracinhos embaixo das palavras. Lembraram? Vamos lá. A primeira frase é... A pobre moça sentou-se num canto e, por muito tempo, ficou pensando no que fazer. Esta é a primeira frase. Agora, a Tia Lívia vai falar a segunda frase que vocês vão grifar. O pavor tomou conta da jovem e começou a chorar desesperadamente. Fizeram? Agora, nós vamos para a próxima. Faça um traço onde o professor parar. Grife o que o professor solicitar. Nessa daqui, a Lívia vai falar palavras soltas. Não vai falar frase. Apenas palavras. E vocês vão grifar embaixo. Combinado? Vou falar bem pausadamente para vocês irem achando as palavrinhas. A primeira palavra é... Manhãzinha. A segunda palavra é... Bela. A terceira palavra é... Linda. E a quarta palavra... Misterioso. E a nossa última questão é a seguinte. Complete o ponto final. Complete, desculpe. O ponto final serve para... Vocês vão rever o videozinho que te alivia. Estou explicando sobre os sinais de pontuação. E vão responder essa daí. Boa atividade. Bom trabalho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau.